Caiu no meu colo aqui, sabe? Porque eu me montei como uma pessoa extremamente racional. E, obviamente, vocês que me acompanham aqui, que sabem um pouco da história, eu precisava dessa racionalidade, porque fora dela era muito complicado viver na minha família de origem. Então, eu, na verdade, tinha dois mundos. O mundo dos livros e o mundo que, de alguma forma, acontecia à minha frente. E eu, então, tomei uma decisão infantil. E todas as decisões infantis, como nós estamos discutindo aqui, têm um quê de erradas. E eu, então, disse, bom, a segurança que eu tenho é na racionalidade. Portanto, eu vou para o racional, porque no racional não tem o que errar. Está escrito, carimbado, registrado, como dizia o Raul Seixas. E, uma vez, eu tomei a decisão de mudar a minha vida e nessa mudança de vida, muita coisa aconteceu. Porque a vida, para mudar, tem que mudar muitas de outras coisas. Não é só mudar de emprego. Não é só mudar de profissão. Tem todo um processo que vai ter que mudar junto. E eu, então, depois de muitas dificuldades por causa das crianças, do cuidado que eu tinha com meus filhos, que eu sempre fui muito cuidadoso e continuo sendo cuidadoso com eles, embora eles já estejam grandões, eu acabei conseguindo uma boa namorada. Uma pessoa boa, uma pessoa dócil, uma pessoa alegre. E nós nos divertimos muito e nós fizemos coisas maravilhosas juntos. Só que ela era muito mais jovem do que eu. Nós tínhamos 18 anos de diferença. E chegou um momento onde ela precisava ou queria ter filhos. E o grande problema da minha vida, a racionalidade da minha vida, veio dizendo assim, mas isso aí é uma loucura, porque eu já estou cheio de problemas para resolver em relação aos filhos que eu tenho e ainda vai me conseguir mais um. Então, o meu racional virou para mim e disse, não, eu não quero. Mas olha, você pode ter certeza que essa decisão foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Porque ela rompeu esse relacionamento com razão, com motivo. Nós choramos muito e foi muito difícil para nós dois. Mas ela precisava seguir o caminho dela. E eu precisava do meu racional. Até que um momento, numa daquelas noites escuras da alma, eu percebia a besteira que eu tinha feito. E quando eu tentei reaver a besteira, ela já estava com uma outra pessoa e já existiam promessas e era uma boa pessoa também. E ela preferiu ficar do jeito que está. Aquilo doeu tanto. Aquilo doeu tanto, tanto, que eu tomei a decisão de ponderar essa minha racionalidade. Foi um aprendizado de uma profunda dor. De uma profunda perda. De uma profunda relação desejada. Que de alguma forma eu não ajudei a concretizar. E que de alguma forma eu tive que amargurar o féu que eu mesmo criei. Não foi ela que criou, fui eu que criei. Então, onde que eu quero chegar para responder essa tua pergunta? Como quebrar essa barreira para curar a criança dessa decisão, dessa opção racional que foi segura para ela? A maneira é experimentar gradativamente a agir sobre os sentimentos. Porque os sentimentos não vão embora com a nossa racionalidade. Eles sempre estiveram lá. Isso foi um aprendizado que eu tive. Ou seja, os sentimentos sempre estavam lá. O meu racional é que solapavam os meus sentimentos. De uma forma que eles não eram necessários mais. Mas isso era uma grande mentira. Porque eles continuavam lá. As minhas emoções continuavam lá. A minha necessidade de estar junto continuava lá. A minha perda de todo o carinho que nós conseguimos construir no nosso contato de sete anos estava lá. E o poder de convencê-la a mudar de ideia não estava mais lá. Porque eu agora entendia que eu não tinha mais esse poder. Eu havia aberto mão desse poder para poder perceber a dor que ela sentiu. E ao perceber a dor que ela sentiu, eu percebi que uma parte dessa dor foi causada por mim. E que uma parte da dor que eu estava sentindo, teoricamente, era causada por ela. Mas praticamente era tudo farinha do mesmo saco. Então, para encurtar e para fechar, é o seguinte. Procura dar o primeiro passo. O primeiro passo é... Como será me entregar aos meus sentimentos? A primeira resposta que você provavelmente vai dar é... Nossa, isso aí é muito difícil. Mas eu gostaria que você mudasse a resposta do muito difícil para muito perigoso. E nessa hora, onde você perceber o quanto que é perigoso sentir, você vai entender por que você não quer sentir. E aí começa o processo.